O incêndio destrói uma casa no bairro Santa Felicidade. É o Tiago Silva em cima da notícia no ar, Tiago. Começo da tarde desta quarta-feira, infelizmente um morador aqui da região do Cascatinho, Curitiba, perdeu tudo. Ele teve a casa destruída durante o incêndio, o pessoal do Corpo de Bombeiros fez o trabalho de rescaldo aqui no local. A gente conseguiu controlar o incêndio para ele não passar para as casas vizinhas, mas essa residência que foi atingida não teve como salvar, já estava totalmente tomada pelo fogo quando as equipes chegaram. Conseguiram evitar que o fogo passasse às outras residências, foi o que deu para fazer aqui, canante? Sim, foi só isso que conseguimos fazer, a residência, essa primeira aqui não foi possível salvar mais nada. É tudo muito rápido, né? Sim, ainda mais residência de madeira, queima muito rápido. Você estava descansando, na hora que você viu a casa estava enchendo. Eu estava dormindo, na hora que eu acordei, olhei para cima e já estava tudo em fumaça, já, cara. E a senhora faz o que? Não tem o que fazer, eu tentei sair para fora, acabei caindo, machuquei minha perna e perdi tudo, não tem o que fazer.